Música Galera, mais um outro passo aí importantíssimo na vida de vocês na concepção do cartoon. Nós vamos agora começar a entender um pouco sobre orelhas. A gente tem desde uma orelha na anatomia real, que é a anatomia do ser humano, até a simplificação para a anatomia do cartoon. Dentro do parâmetro que nós vimos desde o início do curso falando, os exercícios vão ser sempre muito importantes e vão ser usados a todo momento. Nesse caso aqui, para você iniciar uma orelha, o grande exercício é aquele do círculo. Embora a gente vai fazer algo mais oval, mas... O trabalho com o círculo é muito importante. Veja, eu risquei bastante, está bem riscado, vocês percebem? Não tem problema. Então, de repente você vai pegar e falar, nossa, risquei muito, não, que droga, não vou fazer. Não, não tem nada disso. É começar a fazer e aí em cima vim fazendo o esboço, que é o que eu falei para vocês sobre o lápis HB. Então, você riscou bastante. Você vem aqui, você vai criando os parâmetros da orelha. E aqui, propositalmente, estou fazendo dentro desse monte de risco, justamente para vocês entenderem que a coisa dá para sair, dá para fluir. Então, aqui, a parte interna, na orelha da rua. Então, aqui, a parte interna, na orelha da rua. E aí, aqui, vocês vão olhar e vão dizer, poxa, não dá para ver nada, não dá para chegar a nada. Com o 6B, ó, venho. E vou fazendo exatamente o que eu disse para vocês, ó. Percebam. O girar da folha vai contemplar, justamente, o balanço da mão, a forma de você se adequar na posição. E dentro disso aqui, ó, a gente vai deixando... O risco mais forte, o 6B. Aqui, é a orelha. Aí, aqui, eu vou dar uma... Sombreada muito de lado. Lembrando que o exercício orelha, a orelha é um exercício que é importante, que pode parecer fora do contexto, pode parecer um trabalho fácil, mas orelha é algo muito chato. É algo que pode deixar o seu desenho muito questionável se você não fizer algo interessante. Mas nesse início, tá vendo, é sempre interessante você fazer... Buscar o exercício, né, do riscar bastante e ir fazendo isso. Segundo momento, aqui, eu vou fazer uma orelha mais simplificada. Que aí, a gente já vai subindo para a base, né, que é o carinho. A gente já vai subindo para a base, né, que é o carinho, né, que é o carinho. Que aí, a gente vai subindo para a base, né, que é o carinho, né, que é o carinho. É o carinho. E o carinho do ato de... Estar rabiscando, de estar soltando a evolução da mão o tempo inteiro. Aí isso faz toda a diferença com o tempo, inclusive no critério agilidade. Porque vai chegar alguns momentos que vocês vão estar fazendo o esboço de forma muito ágil e jogando em outras plataformas de trabalho, outros níveis de ferramentas que não vem o caso agora, mas que sabemos que existem, como o digital, por exemplo. Aqui a gente tem uma segunda orelha. Aí nós vamos fazer uma outra aqui. Percebam que soltar a mão, o balanço é muito importante. Olha, nós estamos em uma outra, bem mais simplificada. O risco não me assusta. Aliás, eu sou suspeito porque eu adoro riscar e rabiscar e fazer teste no próprio esboço. Então, isso às vezes me faz descobrir coisas bem interessantes. Aqui a uma outra orelha. E agora nós vamos com uma orelha mais redondinha. Que é utilizada muito no cartoon. Aqui simplificou tudo. Então você tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Cada uma de forma muito mais simples. E dentro desse padrão aqui, você vê que você vai simplificando ao ponto de simplificarmos mais. E aí agora nós vamos simplificar usando formas mais geométricas. Então você tem a forma triangular da quarta. Um. 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 Música É utilizada muito para as pessoas quando você vai fazer um catupro com mais idades, né? Na percepção da anatomia, a pessoa conforme vai ficando velha ou idosa, na verdade a palavra velha não é o ideal, mas você percebe que a orelha vai ficando grande, vai ficando comprida. Então, um outro formato para você fazer isso é deixando a parte inferior da orelha maior, mais extensa. E aí você começa a passar através dessa característica da anatomia do ser humano, uma situação que as pessoas já percebem que a pessoa tem mais idade. E aí é bem legal, é bem legal porque é uma coisa que eu não sei se todos percebem, mas aí você começa a entrar na condução, nos locais e perceber essas características e começa a olhar para as pessoas. E aí você começa a ver a diferença. Eu já passei como louco várias vezes para ficar olhando, mas tudo bem. Isso é um pouco louco também, né? Nossa, então... Tá bom? Aqui vai mais um... Música E na mesma questão da boca, do nariz, tudo é uma questão de vocês criar estudos e percepções, né? Porque hoje o que mais temos aí são fontes para analisar a construção do melhor cartoon e a criação do seu personagem. Então depende muito do que você quer fazer, da empatia que você quer que tenha com o seu público final para você decidir a melhor boca, a melhor orelha, a melhor nariz para estar fazendo esse trabalho. Ok? Música Música